Um público de mais de 500 pessoas ocupou na última sexta-feira, dia 11, o ginásio poliesportivo Júlio Redeker, de Tupandi, para a 47ª edição do Dia Estadual do Porco. Evento máximo da suinocultura gaúcha, o encontro itinerante é organizado pela Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul e reúne agricultores, representantes de entidades, técnicos e lideranças para uma série de debates com o objetivo de compartilhar conhecimentos e tecnologias, além de propor políticas públicas e outros encaminhamentos desta, que é uma das mais importantes cadeias produtivas gaúchas. Terceiro maior produtor de suínos do Brasil e o segundo exportador da proteína, o Rio Grande do Sul produziu em 2022 941 mil toneladas de carne suína, o que corresponde a quase 20% do total nacional. No que diz respeito à exportação, no ano passado foram 265 mil toneladas de carne suína destinadas a outros países, o que representa 24% do total nacional exportado pelo Estado, totalizando uma receita de 622 milhões de dólares, de acordo com dados da Associação Brasileira de Proteína Animal. É um dia muito especial, é um dia que traz, além dos produtores, além das indústrias, além das empresas que apoiam a suinocultura, traz também a classe política para conversar sobre o crescimento, o desenvolvimento e a importância da suinocultura. O evento contou com a participação de autoridades diversas, como o secretário de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Governo do Estado, Giovanni Feltz, e o secretário de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini. Ambos valorizaram o esforço das várias esferas e de diversas entidades, entre elas a Emateria RS Ascar, no sentido de fortalecer a suinocultura gaúcha.